E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo com mais um vídeo desse projeto, esse detonado de Sonic Mania pra vocês. Na versão pra PC e vale pra qualquer outra versão que tenha sido lançada. Desde já eu pedi desculpas aqui, aproveitar, fazer uma errata que eu escrevi no descrição do dia anterior, mas ninguém lê mesmo. No fim do vídeo passado eu disse que o que o Sonic e o Tails estavam vendo, Ô budega, por que eu não pulei? Era a Death Egg Zone, mas não era a Death Egg. E aqui onde nós estamos é o Little Planet, no seu futuro ruim. Quem jogou o Sonic CD sabe o que eu tô falando. Duas pessoas puxaram minha orelha, com razão, obrigado, agradeço. Escrevi lá, corrigindo isso, essa informação, mas tô dizendo aqui de novo. Então estamos aqui em mais uma fase direta do Sonic CD, cai aqui. E fica no Little Planet. Sai fora. Metallic Madness, loucura metálica. Aqui nesse primeiro A temos três argolões. Estou indo rumo ao primeiro aqui. O primeiro é de boas, não tem... Opa. O primeiro... O T já morreu, sei lá como. O primeiro é de boas. Não tem erro, quer ver? Chegou aqui nessa parte, ó. Tem essas coisas ali embaixo, isso aqui. Tem aquela parte mais alta ali em cima. Você vai fazer o quê? Você vai pegar a distância, fazer o spin e pular, pra subir aqui. Continua aqui em cima, bote nessa mola, corre no teto, argolão. Ah, moleque. Não parece um monte de dadinho ali atrás, mostrando o número quatro pra gente? Aqueles dados comuns de jogo de tabuleiro. O famoso dado de seis lados. Pra mim, parece. Enfim, vou cair devagar aqui, porque eu não quero morrer pra isso aí, ó. Essa porcaria, esse chapeleiro mania com homicida aí. Isso aí, no sonho que ele me dá uma raiva, cara. É um ódio, lá nessa fase de um monte. Vem aqui em cima. Vem que você é aqui em cima. Se for lá embaixo, volta e pega e pula de novo. Frente e lá pra trás. Beleza, mas enfim, aquele chapeleiro mania com homicida, tava ódio. Chapeleiro porque parece um negócio de pendurar chapéu. Agora, esse segundo argolão é um problema. O caminho que a gente tá indo aqui, ó. A gente tem que subir aquelas plataformas cinza e verde ali, só que elas caem muito rápido. Caiu, já era. Não tem volta. Quase que eu fico pra trás. Correu, pulou. Aí, consegui chegar aqui em cima. Se elas caírem e você não consegue chegar lá, cara, reinicia a fase, porque não tem o que fazer. Ó, o argolão já apareceu aqui em primeiro plano. Vem aqui pra finalmente chegar aqui nessa, sei lá, essa catapulta aí. Seja logo que foi isso. Vou chamar de catapulta. E pegamos o segundo argolão da fase. Olha, senhor, só alegria, só felicidade. Esse é o mais difícil desse ato. Ô, chapeleiro mania com homicida. Perdi minhas cento e sessenta e poucas argolas. Ô, cara, o que eu tô fazendo aqui? Agora ficou ruim. Eu preciso ir pra lá de novo. Obrigado. Aí, aqui é o caminho, pô. Não voltei àquela vida, não. Foi besteiro que eu fiz. Eu nem sabia se dá pra voltar pra cá. O caminho certo é aqui, ó. Ô. Caramba. É, eu admito. Pra quem não entendeu, eu admito que eu não sabia que existia aquela vida ali. Aqui você pode colocar as duas molas. Eu vou pra essa aqui e dar mais argolas. Falou em argolas, já desperta a ganância, né? Então, as duas manichas pra cá. Pra esse loop e pra essa catapulta. Caiu aqui. Vai aqui por cima. Desvia do robozinho serra aí. Não deixa cair nessa ponte. Cai nessa. Marcador de tela. Aí. Calma, 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 garoto verde. Deixa o negócio girar primeiro. Isso. Pula quando ele tá girando, garoto verde. Perfeito. Genial. Simplesmente lindo. Calma. Aí. Destrói o cidadão aqui. Pula no quadradinho que desaparece. Uou. E agora vamos. 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 Ai, bombinha miserável. Cabum. Olha o tamanho do explosivo dela, cara. Quase maior que a própria bomba. Mas beleza. Pula aqui. Aqui vem outra. Espera as duas se explodirem. Tchau. Nossa, até isso se prende mais essa fase. Quando você achar esse cara aí, ó. Destrói ele. Já sabe que o último argolão tá logo aqui. Fazendo isso. Aquele cara é a indicação. Mais dados ali no fundo. Uou. A gente desce aqui de boa. Ah. Perdi três argolinhas. Decepção. Mudei perder a argola. Deixar as coitadinhas solitárias lá atrás. Foi aqui. Olha o Tês, mano. Nossa, o Tês na vida é o fruto da imaginação, cara. Pelo amor. Vamos lá. Ó, mais dez argolinhas ganham a vida, hein. Eu gostei. Uou. Deixa aí. Vem, Tês. Vem. Vem. Pelo menos uma vez ele veio. Aê. Uma vidosa da boa. Uma vidosa extra. Caiu aqui. E chegaremos ao chefe da fase. Maravilhoso. Lindo. Esse chefe que não tem segredo. Ele é basicamente o chefe do Sonic 1. O chefe final da Scrap Brian Zone. Ó, igualzinho. Mesmo esquema. Ficou mais bonito o gráfico. Mudou um pouquinho essas bolinhas aí. Elas se entortam mais pra desacertar o Sonic. Mas fora isso, é de boa. Vem pra cá. Você tem que acertar o Robotnik quatro vezes agora. Claro que tá mais fácil. Aqui a gente tem argolas. No chefe final lá, a gente não tinha. Três. Mais uma. Eu não gosto de fazer a chefe com o Super Sonic. Só pra constar. Porque o Super Sonic é rápido demais. Eu volto e lendo e esmago sozinho embaixo dessas paradas aí. Agora que a gente bateu quatro vezes, o esquema muda. Não tem mais aquelas bolas de energia. Tem que contar quatro vezes. Um, dois, três. No quarto tem o Robotnik. Acerta ele. Um, dois, três. E o quarto tem o Robotnik. Acerta ele. Um, dois, três. No quarto tem o Robotnik. Acerta ele. Um, dois, três. No quarto tem o Robotnik. Acerta ele. Quatro vezes. Tchau, Robotnik. Só alegria, só felicidade. Beleza. Agora, muita calma. Temos dois monitores aqui. Deu um trabalho miserável pra eu encontrar eles. Não achei nenhuma foto na internet. Ninguém sabia também. Olha o texto. É você, Jani, enquanto eu conto minha triste história. Então eu tive que fazer essa fase um zilhão de vezes até achar todos aqui na unha, na raça. Beleza. Já fiz outros assim. Também não é o fim do mundo, né? Mas isso foi um dos motivos que esse vídeo demorou um pouquinho mais do que eu queria pra sair. Eu marquei pelas linhas e pelas bolinhas. Quer ver? Pega uma velocidade aqui. Faz a placa subir. Bateu. Deixa eu pausar pra explicar. Aquelas bolinhas ali embaixo no chão. Se você contar por elas, um monitor tá aqui na quarta bolinha e o outro tá lá na décima. Da esquerda pra direita. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ou seja, o primeiro tá à esquerda ali da vida do Sonic, da cabecinha dele, né? O segundo tá logo em cima. Terceiro, quarto. No quarto tá o primeiro monitor. O segundo tá lá no décimo. Se você quiser contar pelas linhas lá do fundo, entre aqueles buracos lá tem linhas, mas o primeiro tá aqui no sétima linha e o segundo tá lá na décima nona linha. Eu sei que é muito triste, mas enfim. Foi a referência que eu achei, né? Esse cenário é muito igual. Muito repetitivo. Vamos lá. Caramba, achei que eu cortei isso. Por um minuto deu uma loucura no meio aqui. Falei, ué, por que eu tô indo pra lá? Um, dois, três, quatro. Beleza. Quarta bolinha aqui, ó. Pouquinho pra cá. Bodega. Aí. Agora o outro, que eu não vou quebrar agora, que eu vou olhar pra outra fase. Do outro lado. Ele tá aqui, né? Aqui. Caramba. Calma aí, cara. Ui. Que ódio. Ou vai muito perto ou vai muito longe. Vai bem aqui do lado direito. Quer ver? Aqui, aqui, aqui. Isso, garoto. Ufa. Ou seja, voltando. Pelas bolinhas de baixo ali. Quarta bolinha. Quinta, sexta, sétima e tal. E décima bolinha. Ou sétima linha da parede e décima no linha da parede. É. Eu sei. Brabo. Mas tá aí os dois. Prometi que ia achar. Achei, pô. Enfim. Ato dois. Metallic Madness. Vamos lá. Agora o som ficou mais agitado. Temos dois argolões aqui. Um é por baixo. Eu vou cair já. E o outro é lá por cima. Um de cada vez, óbvio. Eteios. Parabéns, hein, cara? Ah, sai fora, irmão. Não tem tempo, senão. Vai tudo por baixo. Tudo. Muito simples. Opa. O mais por baixo possível. Aqui, ó. Por baixo. Ficamos pequenos. O Sonic ficou... Parece aqueles bonequinhos lá, né? Esqueci. Tem várias marcas. As modelas aqui. Os personagens têm um cabeção e um corpinho. Enfim. Tchau. Por baixo. Sempre por baixo. Aqui não tem jeito. Tem que subir. Caminho único. Subimos. Vai descendo. Pegou o marcador de tela. Temos que subir novamente. Só para ir para cá, para a direita. Nesse tunelzinho. Cuidado com a serra. Caiu. Cuidado com o esmagamento. Ai. Cuidado com a serra. Ah, droga. Eu fui muito rápido. A serra tinha que... Uma vai e outra volta. Aí. Crescemos. Agora que a gente cresceu, aqui é o momento crucial. Porque aqui a gente pode errar o caminho e não voltar mais. É aqui, ó. Não é para cair, não. É para subir ali na direita. Vamos lá, então. Boa. Subiu. Perfeito. Caiu. Serra de novo. Serra, serra, serrador. Cuidado com o esmagamento. Molinha. Está aí. Primeiro argolão do ato 2, senhoras e senhores. Agora reinicio o level. Sério. Eu não achei caminho para voltar lá para o outro. E do outro para cá eu não procurei. Então, acho mais fácil iniciar o level e pronto. Vamos por cima agora, senhoras e senhores. Muita calma que a gente não pode cair aí. Tem que pegar aquela mola. Oh, isso é um pouquinho mais chato de chegar. Vai subindo. Oh, saci da Malásia. Sobe aí, sony. Caramba. Isso, garoto. Tem essa mola aqui. Ela ajuda bastante. Aí. Subindo. Destrói. Ah, não vai para isso aí. Esqueci dessa plataforma. Subindo. Campo de força sempre ajuda. Olha o Panaka aí. Bomba Matrovska. Como é que chama aquelas bonecas russas lá que vai abrindo e saindo tudo de dentro? Ai. Chapeleiro maninha comicida. Acho que é Matroska mesmo. Sei lá. Bomba Matroska. Enfim. Isso é bom para quem não lembra. Essas serras também, né? São lá do... Da Scrap Brain Zone de Sonic 1. Tem bastante coisa misturada aqui da Scrap Brain. Ai. Ah, caí certinho. Aí sim. Vem para cá. Caiu. Virou. Começa o vira-vira agora. O bando está lá na frente. Nem peguei as argolas. Que legal. Dane-se. Só quero pegar o argolão logo. Opa. Bomba Matroska. Essa é tamanho médio. Esqueci que esse campo de força é o que só protege de um hit. Não é o que anula poderes. Err. Não é Elemental. Parabéns, Velocoverde. Agora vem o... Robô Elefante. Besouro Gigante. Sei lá que raio que é isso. Da Serra. Sobe aqui. Err. Mas eu odeio esses discos. Eles eram mais fáceis de girar no Sonic 1. Ai, que droga. Gol. Opa. Calma aí. Diga não ao esmagamento. Foi. Foi. Sobe aqui. Pega ele lá em cima. Não deu tempo. A gente espera a próxima viagem. Ai. Nossa. Sonho. Ficou muito cabeçudo. Como é que fica o Teixe? Deixa eu ver o Teixe. Teixe, fica... Caramba, Teixe. Fica longe de mim. Eu quero ver o Teixe olhando pra cima com essa cabeçona. Ah, que bonitinho. Ficou sem boquinha. Oh. Oh, Teixe. Oh. Parei, parei, parei. Você tem que cair aqui. Caiu aqui. Ai. Só pegar essas argoletas aqui. Porque aqui não é caminho nenhum. Caminha aqui embaixo. Cuidado com os espinhos. Cuidado com a serra. Aí, ficamos grandes. Beleza. Mais gira, gira. Quer ver? Girou. Já vem pra cá. Tem uma mola aqui. Esquece tudo o resto e vem pra cá. Dá medo, né? Parece que ele quer acertar a gente. Só que a gente tá atrás. E aqui está ela, senhoras e senhores. A argola gigante. O argolão. Ela ou ele faz? O que 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 faz? Qualquer caminho é caminho. Eu nem sei se tem outro caminho pra cá. Não tem. Por enquanto tem. Só tem isso. Bora. Chefe dessa fase é engraçado. Os dois chefes dessa fase eu acho que eles são fáceis. Tanto do lado 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 do lado. Não tem ninguém. Ah, que bonitinho. Campozinho de força. Que dó. Goliha. Desceu aqui Desceu aqui Opa Cresceu de novo Vocês viram, né? A mecânica do primeiro ato Mas que filha da mãe Foi fazer a gente ficar indo lá pra trás no cenário Aquela sacata puta Agora a mecânica do segundo ato Fazer a gente ficar diminuindo Opa Aqui eu lembro que são dois É, eu tô esperto Essas porcaria Achei que ia dar tempo Atrás de mim essa ervola Não quero ir por baixo Só de raiva Vai lá, Tês Vai embora aí Não vai dar Vou por baixo sim Querendo ou não Vou por baixo Fim Ah, tem um caminho mais Tem, tem Ih, não lembrava disso Aí ficou bom Vamos aqui por baixo Aí por baixo o Sonic, saci Ah, agora eu quero argolas Claro, né? Já peguei os dois argolões da fase Vou ter que enfrentar o Doutor Ivo Robotnik Robotnik para os íntimos Para os inimigos íntimos Bobotnik Ai Droga Calculei muito mal o pulo Venha até mim, argolas Venha até mim Argolas desgarradas Calma Amigo Sonic versão cabeção de novo Opa, aí ficou bom Ah, aí ficou ruim Menos mal Compensou um pouquinho o prejuízo Ih, chefão Chefão engraçado Veja só Ele é uma máquina Daquelas tipo de chiclete Ou de presente Que a gente acha Aí ele solta versões mini Saiu o chefão lá Da Marble Zone Do Sonic 1 Tem também o chefão Da Emerald Hill Zone Do Sonic 2 A carinha dele Você tem que cuidar Para não pular sem querer Ele é só na outra É bom acabando de um por um Com calma Para não virar bagunça Agora a Emerald Hill Zone O Sonic CD Ela tem que destruir Só assim No Spin Às vezes ela pula Se ela te agarrar Ela fica te segurando Até explodir Vem cá Uma coisa tem que admitir O Robotnik tem senso de humor Para criar essas coisas É só ir destruindo um por um Assim de boa Não tem Se quiser acumular Acumula Mas por sua conta e risco Ó, agora ele está malando Ele está vindo junto Para o Tails Cretino fazer isso O Tails também não dá uma dentro Ixi, agora fui eu Agora ficou ruim Juntou um de cada Ah, claro Malandragem Aí E agora ele vem Todo faz scan Parece que ele é chefe De fase de navinha De jogo de navinha Só que quando você aciona É o próprio Robotnik que cai Cara, isso é ótimo Muito engraçado Aí, aí Beleza Crescemos de novo Caramba Muitos dados na parede São dados catropiados Só tem número 4 Aqui no canto Tem alguns inclinados Ali perto do Tails É 4 para todo lado Aí acontece alguma coisa Ele fala Ué, o que foi isso? O que está acontecendo Aqui no Little Planet? Lá atrás Acende esse óleo Da escuridão Algo gigante Nos aguarda no horizonte Algo muito grande Um mecha gigantesco Enorme Bisonho Pelo jeito para livrar Angel Island Salt Island Todas as Island Que o Sonic conhece E o Little Planet Ele tem que enfrentar Esse novo mecha do Robotnik Do Titanic Monarch Isso aí Mas pausamos por aqui Porque já fiz O que tinha que fazer Nesse vídeo, né? 3 argolões no primeiro ato 2 argolões no segundo 2 monitores secretos No fim do primeiro ato E 2 chefões Fáceis de vencer Então é isso, galera Espero que tenham gostado Por favor, comentem Avaliem Estamos chegando no fim Desse projeto Só alegria Só felicidade Com todas as esmeraldas Até a próxima Fui Tchau